Lá vão os pombos em bando Alegra o meu dia, alegres vão os meus passos Eleva-se a cotovia, vou voando para os teus braços Menina do fogararia Põe o seu ferro na lima, dá-lhe o ventinho por baixo Faz cara chama acima, ai mexe, remexe, remexe Mesmo assim não chega lá, dá-lhe o ventinho por baixo Dá-lhe o ventinho por baixo Vou voando para os teus braços Lindo amor vou ter contigo Alegres vão os meus passos Abre a porta, dá-me abrigo Abre a porta, dá-me abrigo Quero aninhar-me no teu peito Lindo amor vou ter contigo Prepara também o leito Menina do fogararia Põe o seu ferro na lima, dá-lhe o ventinho por baixo Faz cara chama acima, ai mexe, remexe, remexe Mesmo assim não chega lá, dá-lhe o ventinho por baixo Trai-la-rei, la-rei-la-i-la Calhe o ventinho por baixo Trai-la-rei-la-i-la-i-la Menina do fogararia Põe o seu ferro na lima, dá-lhe o ventinho por baixo Para chegar a chama acima, ai mexe, remexe, remexe Mesmo assim não chega lá, dá-lhe o ventinho por baixo Dá-lhe o ventinho por baixo Dá-lhe o ventinho por baixo Dá-lhe o ventinho por baixo